A festa são as regras simples aqui do sorteio. A pessoa que estiver trabalhando e o nome dele sair, entendeu? É direito a pessoa que recebeu o brinde. E tem algumas regras aqui, por exemplo, se o cara não estiver trabalhando, e não estiver na festa, o nome dele é queimado, o próximo é sorteado. Se o cara... Né, porque escreveu isso aqui, viu? Se o cara for supervisor, chefe ou voluntário de líder, também não vai ser sorteado. E se o cara tiver um time... É verdade? Se tiver um time rebaixado, também não vai ser sorteado. É verdade? Se o cara tiver um time rebaixado, também não vai ser sorteado. Não vai ser sorteado. É brincadeira, gente. É só se não tiver aqui na festa. Segura o que que é acontecendo. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai enfiar a mão no saco pela primeira vez. Esse cara não gosta muito inteiro. Ele gosta de pegar no saco. Isso mesmo, também sacanoso, entendeu? Enfia aí, irmão. Enfia no saco, balança, balança. Vai tirar. Você vai tirar dois para o carrozinho para mim. Dois. Isso. Vamos ver se tem empatado essa lei. Vem para nós aqui, balança. O mundo é seu peixe. Parabéns. 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 Vem para nós aqui. Espera aí. Julio Alonso vai levar uma fritadeira. Não sei pra mim sério, mas é uma fritadeira. Vem pegar seu primo, meu amigo. É uma fritadeira. Julio Alonso é uma fritadeira. O mundo brinde é um limpeificador. Eu também tinha essa cor. Eu tenho uma brinde, ela não está desvindo. Eu tenho uma desvindo que não serve. Eu vou me pegar o brinde, ela é uma, uma. Olha só. 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 Raíssa Silvey, homem. Ganhou o tritador. Parabéns, Raíssa. Vamos lá. Falou, falou. E aí, para lá. Falou. 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 Mostra, né? Mostra, né? Falou. Falou. Depois eu volto aqui, viu? Depois eu volto aí. Tô achando que essa vez aqui não vai ganhar. Não vou deixar isso tudo aqui, viu? Tô achando. Olha aí. O liquidificador, vô, ninguém vai ganhar quem faz. O gerente pode pôr a mão no saco. Você já pôs a mão no saco uma vez? Não? Eu quero que você pôr a mão no saco e dê um papelzinho pra mim, viu? Eu pôs até o óculos. Engraçado, né? Não sei se você tá na festa. Eu não vi. O liquidificador vai pra Manoel Messias Carlos da Silva. Tá na festa? Um. Ah. Dois. Não. Tá trabalhando? Três. Que bom? Eu solto. Vai pôr a mão no saco de novo. Vai lá. Essa aqui é outra mão, viu? Já vi que vai pagar no saco que você tá. Vai lá, viu? Vai lá. Não vi, não sei, não sei. É um mecânico. Maicon Danilo Rodrigues Silva. Tá na festa? Não? Tá? Tá bom de chegar. Vai lá. Tá lá. Tá bom de chegar. Vai lá, vai. Vai entregar o nosso balão pra ele. Vai lá, vai chegar. Vai entregar o balão pra ele. Isso. O próximo brinde aqui, gente. É outro verdadeiro. Eu vou pedir uma questão. Eu vou pedir uma questão. Vai lá, vai. Vai lá. Vai lá. Ele é sempre Fala o nome dele pra mim Ah, eu sou de Jesus, Pai Vem pegar sua batadeira Ele tá na festa Olha aí, vai Vai lá Eu sei Vem, Pai Bota aí Outro Ligodificador E um ventilador Olha a mesa aqui, ó Essa mesa aqui não ganha Não vai ganhar hoje Vai, vem, não vai ganhar não Não vai querer pegar um saco, não pega Vai ganhar aqui Vai ganhar aqui Vai, tu pega, aqui Olha esse cara aqui, tá bigou Vai dar bigou, vai dar bigou Pega aqui, pega o saco Não, só vai pegar o que você quiser Vai pegar na rua É, vai pegar o saco Aleluio Aqui Aqui Tá bigo Daqui Vai dar um presente pra eu Cássio, Rodríguez, Xavi Reca Eu tenho o Zermão Filho, esse pessoal só fala aqui, ó Zermão Filho! Me traga aí, falha, um ventilador Agora... é o quê? Um ventilador É um ventilador É um ventilador Jair, Jair É ele, Jair, Jair É ele, Jair É ele, Jair Tá aí, Jair Agora... Á... Cão? Rádio, Jair Rodrigo, Mônquém, Tarci Rodrigo Moura, tá com isso Olha, olha, tá com a câmera Vai lá, olha a mim, Rodrigo Vai ganhar um ventilador, que não está, que precisa, não é o meu Anei, ele vai Obrigado Ô gente, o próximo é o ventilador Tenta pegar esse negócio aí, cara Eu tô achando que é minha sogra Pesada demais, sentador Embalaram minha sogra aqui, gente A mulher pesada O que é isso? Ô gente, eu vou ter que abrir o presente Pra saber o que é, né É o presente pesado 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 Micro ronda Agora é o micro ronda, gente Eu pensei que era minha sogra Pesadona, pô Cê tá adona? O cara não é bom dentro da festa Pega no saco O homem bonito Pega no saco Balançado Pode pegar Micro ronda, gente Pega no saco 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 É sério, você vai ganhar todos os ingressos para assistir o campeonato brasileiro ano que vem, na Série D, aí vem. É um micro-ondas. É um micro-ondas agora, viu, Genito? Descarbava aqui, minha capitão, é, que quente, ou seja... A senhora, 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 a senhora... Há, que nem, senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora... Tá com o impacto? Vai, vai. Certo, então, me tirou a dor, que a senhora, hum, então, me tirou a dor, polvo, não me tirou a dor. Cala porra, fam, me tirou a dor agora. Puxa essa lá. Tira o chefe. É... O chefe é um público. Cadê o Serra? Aqui. João Carlos. Maurício Ravê. João Carlos. Ele pegou o senhor do lado. O candidatou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ô gente. Os próximos treinos aqui. São dois aspiradores. Podiam que você era. Eu vou aspirar a cena. Vamos lá. Compor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quantos mais patos? Campeão. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 A televisão 50 polegadas, o César se estufla, pedindo o Gata. Eu não vou fazer a televisão. E da televisão? 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 Olha o bat! O saca é... O gordo é com os sacas! Nossa senhora! É um boi! É um boi! Mas as pessoas trabalham com um boi! É tão sério! Boi! Boos! É um boi! É que tem boi, 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 capri, todo tipo de bicho que está na fase. Boi, cadê ele? O Alemão? O que mano? Tá hoje, olha pra você ver ele. Parece ou não parece um garrote? Olha só. Jesus, aham. Acaso não se tem alimentado, mas tá junto. Quer dizer? Deu sério. Gente, agora é o seguinte. É verdade, viu? É uma televisão de 50 polegadas da marca, não sei. Mas, vamos ver o que vai ser. Felizato. E vai colocar no meu saco. Eu vou pedir uma pessoa pra pegar no meu saco. Eu vou pedir uma pessoa pra pegar no meu saco. Eu vou pedir uma pessoa pra pegar no meu saco. É verdade. Pra mim, a mulher era mais bonita do que eu tava na festa, meu irmão. Ela era mais bonita do que eu tava na festa. Desculpa, as outras. Mas a mulher era mais bonita. Ela não podia ter chance pra no meu saco. Ela é mais bonita. Ela é mais bonita. Ela é mais bonita do que eu tava na festa. igual a minha, igualzinho a minha igualzinho eu falei com ele, eu vou te dar a televisão o novo rapaz é Carlos Atenil Fusinho Rodríguez é ele, carmão vem, vem, pega essa televisão tá aí gente ele é, eu vou fazer um momento pra mim eu tô hoje pra dar noção pra fazer uma nova venda que miséria que miséria gente, ó eu acho que acabou acabou aí, Paulo? acabou, gente, ó agradeço você, desculpa por cadeira mas é o jeito isso aí, eu espero todo mundo esteja aqui o ano que vem e toque a música aí vamos dançar, tchau e aí e aí e aí e aí e aí Música 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 Música